Eu sou Jefferson Gross, cirurgião torácico-oncológico, diretor do Núcleo de Pulmão e Tórax do AC Camargo Cancer Center em São Paulo e falo aqui em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Eu gostaria de ressaltar um tema discutido nesse congresso da ASCO, que é a imunoterapia no cenário neoadjuvante no tratamento do câncer de pulmão. A grande estrela desse congresso é a imunoterapia, com vários estudos mostrando seu importantíssimo papel no tratamento do câncer de pulmão avançado. Mas nessa mesa especificamente se discutiu a imunoterapia no cenário neoadjuvante. A experiência ainda é muito pequena, mas foram apresentadas algumas casuísticas, uma delas uma casuística americana com 26 pacientes mostrando excelente taxa de resposta e esses pacientes sendo submetidos à cirurgia depois. Um importante aspecto para o cirurgião da imunoterapia no cenário neoadjuvante é o que isso pode interferir na realização da cirurgia do ponto de vista técnico e em possíveis complicações e mortalidades cirúrgicas após o tratamento imunoterápico. A experiência ainda é muito pequena, conversando diretamente com um dos pesquisadores envolvidos nesses estudos de imunoterapia neoadjuvante, ele me reportou que os cirurgiões têm referido realmente uma certa dificuldade técnica maior após a imunoterapia neoadjuvante, possivelmente por uma maior reação inflamatória, principalmente na região dos linfonodos mediastinais. E a impressão inicial, a experiência ainda é muito pequena, mas a impressão inicial é de que talvez eles tenham observado um maior índice de conversão de lobectomia por vídeo para aberta por conta de dificuldade técnica após imunoterapia neoadjuvante. Então esse é um assunto novo, é uma experiência que está se começando e nós cirurgiões devemos estar aí preparados e atentos para onde as coisas estão indo para poder participar efetivamente nesse cenário.